Música Quem disse que esqueci, se tudo por aqui ainda está igual Eu fiquei assim vazio e tão manhoso Feito gato no tapete preguiçoso Esperando o leite quente que você tão sou de bem Que acostumou tão mal Quem disse que esqueci, se ainda não morri E fico a esperar por você Ninguém me faz amor, não sei porque eu aceito Eu fico sem lugar, esperando o mês Apago a luz e não consigo adornecer Pode apostar que eu não te esqueci Pode esquecer outro alguém aqui Eu já tentei, me abri, fechei, foi medo e tudo em vão Eu não consigo acontecer meu coração Pode apostar que eu não te esqueci Pode esquecer outro alguém aqui Eu já tentei, me abri, fechei, foi medo e tudo em vão Eu não consigo acontecer meu coração Quem disse que esqueci, se ainda não morri E fico a esperar por você Ninguém me faz amor, não sei porque eu aceito Eu fico feito gato, esperando o mês Apago a luz e não consigo adornecer Pode apostar que eu não te esqueci Pode esquecer outro alguém aqui Eu já tentei, me abri, fechei, foi medo e tudo em vão Eu não consigo acontecer meu coração Pode apostar que eu não te esqueci Pode esquecer outro alguém aqui Eu já tentei, me abri, fechei, foi medo e tudo em vão Eu não consigo acontecer meu coração Eu já tentei, me abri, fechei, foi medo e tudo em vão Eu não consigo acontecer meu coração Estou escrevendo esta carta meio aos prantos Ando meio pelos tantos Pois não encontrei coragem De encarar o teu olhar Está fazendo algum tempo E uma coisa aqui por dentro Despertou e é tão forte Que não pude te contar Quando você ler eu vou estar bem longe Não me julgue tão covarde Só não quis te ver chorar Perdão amiga, são coisas que acontecem Dê um beijo nos meninos Pois eu não vou mais contar Quando eu poderia dar a ela esta carta Como eu vou deixar pra sempre aquela casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já fico em paz E por isso decidi Que vou ficar com ela A minha passagem por favor cancela Vá sozinha não vou mais Quando cheguei no portão da minha casa Como se eu tivesse asas Me senti igual criança Deu vontade de voar Quase entrei pela janela Minha esposa ali tão bela Pegue um forte e longo abraço E comecei a chorar E com as lágrimas as palavras vinham E rolavam como pedras E era só uma pergunta Ao enxugar minhas lágrimas com beijos Revelou que já sabia Mas iria erruar Quando eu poderia dar a ela esta carta Como eu vou deixar pra sempre aquela casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso decidi Que vou ficar com ela A minha passagem por favor cancela Vá sozinha não vou mais A minha passagem por favor cancela Vá sozinha não vou mais Vá sozinha não vou mais Vá sozinha não vou mais Senta aqui neste banco Pertinho de mim Vamos conversar Será que você tem coragem De olhar nos meus olhos E me encarar Agora chegou sua hora Chegou sua vez Você vai pagar Eu sou a própria verdade Chegou o momento Eu vou te julgar Pedi pra você não matar Nem para roubar Roubou e matou Pedir pra você agadalhar A quem tem frio Você não agadalhou Pedir para não levantar Falso testemunho Você levantou A vida de muitos coitados Você destruiu Você arrasou Meu pai Meu pai me deu inteligência Para salvar Para salvar vidas Para salvar vidas Você não salvou Em vez de curar Em vez de curar Em vez de curar os enfermos O que você inventou Foi para levar A paz e a esperança Não para matar os seus irmãos Nem para jogar Nem para jogar bombas Nem para jogar bombas Nas minhas crianças Foi você que causou esta guerra Destruiu a terra Dos seus ancestrais Você é chamado de homem Mas é o pior Dos animais Agora que está Acabado pra sempre Vou ver se você É culpador inocente Você é um monstro Covarde e profano É um grão de areia Frente ao oceano Seu ouro falo alto Você tudo comprou Fizou nos mandamentos Que a lei santa ensinou A mim você não compra É bom o dinheiro seu Eu sou Jesus Cristo Um filho de Deus Alguém me falou Que você me enganou Eu não posso acreditar Eu preciso saber Se foi mesmo você Que mandou me avisar Eu preciso partir Sei que não vou resistir Sei que não vou resistir Essa solidão Do amor Para o meu coração Eu preciso partir Sei que não vou resistir Sei que não vou resistir Essa solidão Do amor Para o meu coração Para o meu coração Mesmo você Que mandou me avisar Mesmo você Que mandou me avisar Essa solidão Essa solidão Do amor Do amor Amor Para o meu coração 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 Eu queria ter você Inventar Inventar um paraíso Inventar um paraíso Para nós dois Eu preciso Eu preciso da verdade Eu preciso da verdade Para viver a vida Despedida Não vou mais chorar O que quero é sentimento Força e coração Quando eu te encontrar Deixe esta vontade Deixe esta vontade Dividida Quero estar na tua vida Caminhar o teu caminho Traga esta verdade Quase louca Libertar Não vejo a volta Quando o sol Do amanhecer Eu queria ter você No meu caminho Acordar Sentir que não estou Sozinho Neste quarto Inventar um paraíso Para nós dois E falar do sonho lindo Que ficou depois Do nosso amor Apesar do teu silêncio Quase não dizer Eu me sinto Passarinho Sem poder voar Eu preciso Urgentemente Me redescluir Neste teu olhar Eu preciso da verdade Para viver a vida Despedida Não vou mais chorar O que quero O que quero é Sentimento Força e coração O anel Te encontrar Deixe esta vontade E de vida Quero estar Quero estar Na tua vida Caminhar No teu caminho Traga esta verdade Quase louca Libertar Libertar Com o vento A boca Quando o sol Amanhecer Deixe esta vontade Que me digam Quero estar Na tua vida Cansado de tanto esperar A felicidade Saí De sua procura No mundo Sem fim Tão depressa E tão detreparei Com a realidade Vi que ela existe Para todos Menos para mim Os amores E esse crime Na vida Todos me deixaram Juramentos E mais juramentos Fizeram-me em vão E somente As tristes lembranças Comigo ficaram E dos beijos fingidos Agora Só recortação Caminhos Caminhos E rumos E incertos Sozinho Eu sigo Não tenho esperança De nada Pra levar Comigo O dia é meu companheiro Clareia o caminho No colo da noite Adormeço Chorando Chorando Sozinho Os amores Que vivem Na vida Todos me deixaram Juramentos E mais juramentos Fizeram-me em vão Somente As tristes lembranças Comigo ficaram E dos beijos Fingidos Agora Só recortação Caminhos Caminhos E rumos E incertos Sozinho Eu sigo Não tenho esperança De nada Pra levar Comigo O dia é meu companheiro Clareia o caminho No colo da noite Adormeço Chorando Sozinho Amigo 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 Com Com o meu dinheiro Com o meu dinheiro Eu comprei de tudo No jogo da vida Eu nunca perdi Mas o coração Da mulher querida Parece mentira Mas não consegui Ela desprezou A minha riqueza Com toda franqueza Me disse também Que gosta de outro Com toda pobreza E do meu dinheiro Não quer um vinteiro Nas demandas Que tive Nas demandas Na vida O dinheiro Me fez Vencedor Mas agora Perdi a partida O meu ouro Não teve valor Meu rival Meu rival É um pobre Coitado Não devia ser O ganhador No entanto É o feliz ardo E eu fui derrotado No jogo do amor Confendi que nem tudo É dinheiro E nem tudo Se pode comprar O amor Quanto é verdadeiro É de graça Pra quem sabe amar Meu rival É um pobre Coitado Não devia ser Não devia ser O ganhador No entanto É o feliz ardo Eu fui derrotado No jogo do amor Compreendi que nem tudo É dinheiro E nem tudo Se pode comprar O amor Quanto é verdadeiro É de graça É de graça Pra quem sabe amar Porque somos assim, amigo Sei que sou preso, preso em liberdade Confesso, não sou um covarde Sempre fiz meu papel e ouvei Não matei e nem roubei Só sei que estou condenado Eu pretendo ser julgado Pelo tribunal do amor Sou eu Sou eu Quem vivo sofrer De paixão estou quase morrendo Quem viveu comigo não me deu valor Sou eu Sou eu Quem vivo sofrer De despeito estou quase morrendo Por eu ser o condenado do amor É isso aí, amigo Hoje estou sempre sofrendo Sei que sou preso Preso em liberdade Confesso, não sou um covarde Sempre fiz meu papel e ouvei Não matei e nem roubei Só sei que estou condenado Eu pretendo ser julgado Pelo tribunal do amor Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Que vivo sofrer De paixão estou quase morrendo Quem viveu comigo não me deu valor Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Que vivo sofrer De despeito estou quase morrendo Por eu ser o condenado do amor Eu sou o que nunca mais te quero Por isso que me vuelvo rato Por o cabinho, amigo Se for pra ser seu escravo Mil vezes a vida que levo Se for pra viver humilhado Seus carinhos mesquinhos não quero Prefiro Prefiro levar esta vida Assim como estou vivendo Sem ter o direito de nada Sei que aos poucos estou morrendo Seus costumes na intimidade É o que faz muito mais Eu sofrer Só me resta um cantinho qualquer Onde eu possa cair e morrer Deixe que o mundo inteiro comente Que eu sou um eterno apaixonado por você Se for pra ser seu escravo Se for pra ser seu escravo Mil vezes a vida que levo Se for pra viver humilhado Seus carinhos mesquinhos não quero Seus carinhos mesquinhos não quero Prefiro levar esta vida Assim como estou vivendo Não faça de mim um brinquedo Não faça de mim um brinquedo Se for seu orgulho Estou quase morrendo Seus costumes na intimidade É o que faz muito mais Eu sofrer Só me resta um cantinho qualquer Onde eu possa cair e morrer Onde eu possa cair e morrer E morrer Nosso amor Amém Por favor Ouçam minha canção Que fiz com a alma e o coração Para exemplo de todos nós Não façam como eu fiz, sejam como hoje sou Não se entreguem de corpo e alma, a uma fêmea que não tem amor Não façam como eu fiz, sejam como hoje sou Não se entreguem de corpo e alma, a uma fêmea que não tem amor Se tenho marcas no rosto, em minha neite muito mais Amar enquanto eu amei, neste mundo nunca mais Amar enquanto eu amei, neste mundo nunca mais Não façam como eu fiz, sejam como hoje sou Não se entreguem de corpo e alma, a uma fêmea que não tem amor Não façam como eu fiz, sejam como hoje sou Não se entreguem de corpo e alma, a uma fêmea que não tem amor Se tenho marcas no rosto, em minha neite muito mais Amar enquanto eu amei, neste mundo nunca mais Amar enquanto eu amei, neste mundo nunca mais Amar enquanto eu amei, neste mundo nunca mais Depois de muito tempo acordado, já cansado de tanto sofrer Esta noite eu dormi um pouquinho, sonhei com você Você apareceu em meu quarto, me sorrindo, me estendeu a mão Se atirou em meus braços e beijou-me com emoção E matando a paixão recolhida, num delírio de felicidade Em soluço você me dizia, amor que saudade De repente em menos de minuto, você se transformou num vulto E logo desapareceu De repente em menos de minuto, você se transformou num vulto E logo desapareceu Quando acordei e não te vi, que desespero Minhas lágrimas molharam a fronha do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso sonhar com você Amor, como é triste acordar e não te ver E matando a paixão recolhida, num delírio de felicidade Em soluço você me dizia, amor que saudade De repente em menos de minuto, você se transformou num vulto E logo desapareceu De repente em menos de minuto, você se transformou num vulto E logo desapareceu Quando acordei e não te vi, que desespero Minhas lágrimas molharam a fronha do meu travesseiro Eu venho como amor maravilhoso sonhar com você Amor, como é triste acordar e não te ver Eram dois amigos inseparáveis Lutando pela vida e o pão Levando um sonho de cidade em cidade E serem donos do seu caminhão Com muita luta e sacrifício Para pagar em que a prestação Se realizava o sonho finalmente O empregado passa a ser patrão Suas viagens eram intermináveis De cansaço de poeira e chão Eu nos amigos do recém-casado Ia ser pai do primeiro varão Com alegria vinham pela estrada Não vendo a hora de chegar Eu caminhoneiro, vizia ao amigo Vou lhe dar meu filho Para batizar Mas o destino cruel e traiçoeiro Marcou a hora e o lugar A chuva fina e a pista molhada Com uma carreta foram se chocar Mas como todos têm a sua sina Uma morte não levou E agonizante nos braços do amiz Para conhecer meu filho Porque eu não vou Naquela curva beira da estrada Uma cruz ao lado do pinheiro Marca pra sempre Onde foi sem pago A vida e o sonho De um caminhão Com a morte do companheiro A saudade vai chegar Aqueles bons e velhos tempos Nunca mais irão voltar Mas o destino cruel e traiçoeiro Marcou a hora e o lugar A chuva fina e a pista molhada Com uma carreta foram se chocar Mas como todos têm a sua sina Uma morte não levou E agonizante nos braços do amiz Para conhecer meu filho Porque eu não vou É isso aí amigo! E agonizante nos braços do amiz Não posso mais ficar aqui sozinho esperando por você Acostumei ficar sem seus carinhos, aprendi a viver Na solidão a gente busca apoio em outra pessoa Dispenso seu sinismo, pois agora estou numa boa Nunca mais eu vou ter que aguentar suas ofensas O teu amor irá suprir minhas carências, tudo que você um dia me negou Nunca mais você vai ver o meu gosto assim tão triste Chorando por um amor que não existe E se existiu me acabou Suas críticas mudaram minha vida Seus despreços me fizeram enxergar Eu não posso ser assim Tenho que cuidar de mim e eu vou mudar Procurei o lado bom da nossa história Muitas vezes se apanha pra aprender Todo erro tem seu preço Mesmo assim te agradeço Aprendi com você Nunca mais eu vou ter que aguentar suas ofensas Outro amor irá suprir minhas carências Tudo que você um dia me negou Nunca mais você vai ver o meu gosto assim tão triste Chorando por um amor que não existe E se existiu me acabou Suas críticas mudaram minha vida Seus despreços me fizeram enxergar Eu não posso ser assim Tenho que cuidar de mim e eu vou mudar Procurei o lado bom da nossa história Muitas vezes se apanha pra aprender Todo erro tem seu preço Mesmo assim te agradeço Aprendi com você Já falei pra você Esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido Que vai te arrancar tudo Te deixa perdido com ressentimentos Em um ciclo vicioso que briga desfechos e revira voltas Acho melhor perder Um pedaço da vida Porque a vida inteira isso eu garanto Já assisti esse filme que sempre termina com choro gemido Sinto muito mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo vai embora e volta Somos amor e fogo Embate com mim não Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que saiba de tudo Bagunça na calma Deixando o indeciso O sentimento fica em ele e na volta Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo Menos de nos deixar agora Acho melhor perder Qual partido perder você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo vai embora e volta Somos amor e fogo Embate com mim não Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que saiba de tudo Bagunça na calma Deixando o indeciso O sentimento fica em ele e na volta Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo Menos de nos deixar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que saiba de tudo Bagunça na calma Deixando o indeciso O sentimento fica em ele e na volta Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo Menos de nos deixar agora As águas do São Francisco estão a pôr Seguindo a morte Esse é o grande motivo Eu não pude acondenar Mas isso eu achei muito bom Fui obrigada a voltar Pra casa do meu amor Passei a noite por lá E quem a noite teria A olá minha moreninha A olá minha moreninha esperar Mas eu vou baixar Enquanto a ságua baixava Eu tomava café quente Muitos beijos e a praia Aumentaram a poucas vezes E eu pedi a São Pedro Que aumentasse a enxete São Pedro Estou gostando As águas falham E o meu amor E o meu amor E o meu amor E o meu amor Só existe um caminho pra nós dois Não adianta nem tentar variação Já bebeu Já bebeu da mesma água Aquele fim Batizou meu coração E fez sofrer Não adianta lamentar Não adianta lamentar O que passou E é por isso que eu me peço Não sei falar O parceiro dos momentos mais felizes E o meu amor E o meu amor E o meu amor E o meu amor E a vida E o meu amor São as grises de amor Nem por isso, nem por nada Nem por isso, nem por nada Não adianta nem irritar todos os caminhos Quando é fácil consertar a velha estar São as grises de amor Nem por isso, nem por nada Não adianta nem irritar todos os caminhos Quando é fácil consertar a velha estar Segundo ele Você nos viu segredos um do outro é Às vezes nos amamos em frente E esse vai ser o ágil do amor E você me conhecendo e gostando É tarde pra enganarmos tudo fora Tanto tempo alimentando as ilusões Você sabe as razões que eu senti E eu sei que o amor é o que eu senti Tudo nisso favorece as ilusões São as grises de amor Nem por isso, nem por isso, nem por nada Não adianta nem irritar todos os caminhos Quando é fácil consertar a velha estar 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 Só não adianta nem irritar todos os caminhos Onde eu faço, vou sentar, até deixar Já faz tanto tempo que saí da sua vida Sei o quanto eu errei, e foi por isso que parti O mundo aqui de fora não me deu outra saída Você não sai do pensamento, e hoje sei o tempo que perdi Mas confesso que eu tenho tanto medo de voltar Tendo de encontrar alguém que está tomando meu lugar Não sei se ainda quer que eu volte, é um risco que eu vou correr Se quer me dar mais uma chance, um pedido eu quero te fazer Se ainda me ama, desenho o coração Com o meu nome, e vestido o portão Se ainda me ama Se ainda me ama Ensenho o coração Com o meu nome, e vestido o portão Se ainda me ama Segura o chororó Hoje eu sou um prisioneiro do que eu mesmo fiz A porta da prisão fechada E eu não via a hora de sair Agora está em suas mãos A chave que eu perdi É um simples coração Desenhado que pedi Eu não podia esperar A hora de chegar E assim poder te ver Mas quando mais chegava perto Nós sabíamos certo o que ia acontecer De repente eu vi de longe Alguma coisa que me fez chorar A surpresa foi tão grande Que eu não pude acreditar Mil corações Fechados no portão Com o meu nome Escrito com o batom Mil corações Mil corações Fechados no portão Com o meu nome Escrito com o batom Mil corações Mil corações Fechados no portão Com o meu nome Escrito com o batom Mil corações Ao te ver Pela primeira vez Eu tremei todo Uma coisa tomou conta Do meu coração Com esse olhar neigo De menina Me fez nascer no peito Essa paixão E agora não durmo direito Pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Perdidos nos meus Que vontade louca que eu tenho Que vontade louca que eu tenho De ter lá comigo Calar sua boca bonita Com um beijo meu Princesa Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa A musa dos meus pensamentos No frente A chuva O mau tempo Pra poder um pouco Te ver E agora não durmo direito Pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Lembrando seus olhos bonitos Perdidos nos meus Que vontade louca que eu tenho De ter lá comigo Calar sua boca bonita Com um beijo meu Princesa Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva O mau tempo Pra poder um pouco Te ver Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva O mau tempo Pra poder um pouco Te ver Oh meu Deus do céu Amigos Esse madão é paixão Pra mais de quilômetros Música Música Morena 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 Eu te amo E como te amo Oi Linta morena Morena de campo grande Eu te amo Música Daqui eu fui fora Mas voltei Voltei porque não consigo Viver sem ela Essa paixão Que toma conta Do meu peito Não tem outro jeito Me obrigou a voltar Pra ela Já fiz de tudo Pra esquecer Ela e não consigo Você precisa voltar comigo E dar um jeito Na minha vida O amor é lindo E exige sempre Fidelidade Você julga Mas tem saudade Desse seu homem Apaixonado Enquanto você Se esforça pra ser Um sujeito normal E fazer tudo igual Eu do meu lado Aprendendo a ser louco A louco tocar Na loucura real Controlando a minha maluqueza Misturada com a minha lucidez Vou ficar Ficar com certeza A louco beleza Eu vou ficar Ficar com certeza Ficar com certeza A louco beleza Esse caminho Que eu desde escolhi É tão fácil seguir Por não ter onde Por não ter onde ir Eu do meu lado Aprendendo a ser louco A louco tocar Na loucura real Controlando a minha maluqueza Controlando a minha maluqueza Misturada com a minha lucidez Vou ficar Ficar com certeza A louco beleza Eu vou ficar Eu vou ficar Ficar com certeza A louco beleza Esse caminho Que eu desde escolhi É tão fácil seguir Por não ter onde ir Eu do meu lado Aprendendo a ser louco Maluco tocar A loucura real Controlando a minha maluqueza Misturada com a minha lucidez Eu vou, eu vou ficar Ficar com certeza A louco beleza Eu vou, eu vou, eu vou ficar Ficar com certeza A louco beleza Eu, eu, eu vou ficar Ficar com certeza A louco beleza A louco beleza Eu, 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 eu Eu, 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 eu Legenda Adriana Zanotto